Percebendo a importância da leitura na formação do indivíduo, a Gaudí Editorial tem suas publicações voltadas exclusivamente para as crianças em seus primeiros anos de vida. Seus livros têm sido largamente utilizados nos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Confeccionados em plástico, papel ou pano, os livros são cartonados e dobráveis. Com quebra-cabeças, sons, aromas e uma profusão de cores, formatos e texturas diferentes. O conteúdo estimula o lúdico e a capacidade criativa da criança, além de apurar os sentidos da visão, tato, olfato e audição.